Bom dia a todos, nesta terça-feira, logo mais às 9h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o governador do estado do Ceará, Cid Gomes. E logo mais, o Ministério da Saúde vai lançar a campanha nacional de prevenção à dengue e à febre chikungunha, ambas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E hoje e amanhã, o Ministério da Justiça promove em Brasília o primeiro simpósio nacional de políticas para a pessoa egressa do sistema prisional. O objetivo deste simpósio é promover e reinserir socialmente as pessoas que deixaram o sistema penitenciário brasileiro. Daniela Almeida, direto do Planalto.